Olá gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje estou aqui em Barra do Piraí na Praça Expedicionário. Eu vou mostrar essa praça para vocês que foi reformada. Tem assim poucos meses que aconteceu essa reforma na praça. Estarei mostrando para todos vocês inscritos no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Mauro Sérgio. E o nome do meu canal é maurosergiob.p, maurosergio barra do Piraí. Deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu comentário. E vamos embora para o vídeo. Vamos conhecer a Praça Expedicionário na cidade de Barra do Piraí. A praça até ficou assim bem... Assim... Moderna, né? Ela está bem moderna só. Com um design. Vou mostrar para vocês. Tá? Como ficou essa praça aqui. Vou fazer com etapa. Aqui tem um jardim. Tem uns gramado também. E tem um banco, né? Uns bancos de ferro com madeira. Olha aí, gente. Banco de ferro com madeira. É para quem quer curtir. Foi desse jeito aqui, ó. A gente está mostrando para vocês. Aí tem os vasos de plantas, né? Vários vasos de plantas. Estou mostrando aqui para vocês aqui. Ficou muito top, gente. Vou passar bem devagarzinho para vocês verem como ficou a Praça Expedicionário aqui na cidade de Barra do Piraí. Ali é um ponto de ônibus. Eu vou estar filmando para vocês também verem um ponto de ônibus. A gente está dando volta aqui para mostrar para todos vocês inscritos no meu canal. Para todos vocês que assistem os meus vídeos. Vamos até ali no final da praça. A gente está mostrando aqui para vocês, ó. São vários vasos de plantas. Tudo bem cuidado, olha só. Muito bonito, né? São vários. Essa praça ficou linda. Muito top. A gente está filmando, mostrando para todos vocês inscritos aqui no meu canal. Vamos estar chegando para cá para vocês verem melhor. O design da praça. Ó. Ficou muito top. Ali é um ponto de ônibus. Vou estar mostrando para vocês aqui. Um ponto de ônibus. Aí o ponto de ônibus ficou assim, ó. Com essa cobertura de... ou é acrílico ou vidro ou vidro na parte de cima. E aqui são dois bancos. Aí se a pessoa quiser embarcar aqui, esperar o ônibus, olha só. Aí tem a cobertura, ó. De acrílico ou vidro. Ficou muito top, olha. que eu estou mostrando para vocês. E ali são alguns quiosques, né? A noite funciona. A gente está aqui, ó. Prefeitura de Barra do Criê. Praça dos Expedicionários. Inaugurada em... em abril de 2024. Mário Esteve, prefeito. Que é o prefeito atual agora. João Antônio Camerano. Que é o vice-prefeito. E o Delmar Dantas Pereira. Tá aí, gente. Aí tem a famosa cobra fumando, né? Que eles falam também. E aqui tem, tipo assim, um... um tablado, né? De madeira. Pra quem quiser fazer um show. Né? Estou mostrando vocês aqui, ó. Aí tem aqui. O que vocês estão achando? Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal. maurosergiob.p maurosergio.br Deixa aí o seu like, o seu joinha. Faça aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal. maurosergiob.p maurosergiob.p Gente, a praça ficou linda. O piso. Esse tipo de piso aqui, ó. Todo mundo já conhece. Tô mostrando sem parcelar pra vocês. Tô mostrando sem parcelar pra vocês. Aí tem cadeirinha, mesinha. Pra quem quiser usar aqui, pra sentar. Tomar um suplo. Um refrigerante. Um gelo. Desse jeito aí, ó. Ficou a praça. Expedicionário. Aqui na cidade de Barra do Rio. O lado de lá também faz parte daqui também. Vamos lá, né? Mostrar pra vocês também. Como ficou também aqui. Deste lado. Aqui também tem dois bancos. Só pra vocês terem uma visão. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, né? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Olha aí, gente. Ficou desse jeito aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vocês estão avisando melhor? Aí tem outro banco também. Traço do... Traço do... Praça 2 Expedicionário. Revitalizado em março de 2010. Administração 2009-2012. O... Pelo prefeito José Luiz Sanchite. E... Maércio de Almeida. O vice-prefeito. E Aldo Alberto Oliveira. Secretário Municipal de Obras e Água e Esgoto. E Felipe... Felipe Marcondes Arquiteto. Arquiteto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, gente. Vamos chegar ali. Homenagem ao povo Barrens. Ao seu ex-combatente, né? Tá o nome do ex-combatente. Foram pra guerra, né? Aí ficou na história. Deixa a paradinha aqui pra vocês conseguirem ler. E aí, o que vocês estão achando dessa praça? O que vocês acharam da praça? Fala comigo. O que vocês estão achando desta praça? Isso aqui é um... Acho que é um canhão, né? Fala... Não sei o nome certo, mas é um canhão. Mas bem divertido pra vocês verem. O das antigas, né? Ficou na história. E lá, tá a praça? E aí, o que vocês acharam da praça? Expedicionário. Vocês estão gostando? É esse jeito aqui, ó. Tem um prédio atrás. Essas mangueiras aqui. Essas árvores. Frutíferas. É desse jeito aqui que ficou, gente. É pra vocês ter uma visão mais ou menos. Como ficou. Esta praça. E aí, o que vocês acharam? Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no meu canal MauroSérgioB.p MauroSérgio Barra do Piraí Deixe aí o seu like e o seu joinha Faça aí o seu comentário Vai ser muito importante para nós aqui do canal Para vocês terem uma noção mais ou menos de como está ficando Ali são os quiosques São vários quiosques Bom dia, tudo bem? Deu vontade Deu vontade Deu vontade Deu vontade Deu vontade o que vocês acharam pessoal fala comigo o que vocês acharam dessa praça tá bonita a praça fala comigo o que vocês acharam dessa praça que vocês acharam dessa praça que vocês acharam dessa praça que vocês acharam dessa praça